Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Promoção Match Perfeito com o Itaú Personalité Mastercard. Quer viver uma experiência inesquecível do Club Match Trancoso? Use seu cartão Personalité Mastercard Platinum ou Black e concorra. Já pensou Trancoso aí? Trancoso te esperando aí com os cartões Platinum e Mastercard do Personalité sobre este assunto. E iremos tratar aqui no canal hoje. O seu cartão Mastercard Black do Personalité ou Platinum do Personalité pode levar você a ganhar essa maravilha de viagem para Trancoso, né? Usando os cartões Platinum ou Black do Itaú Personalité. Então, vamos ver aí as regras desta promoção aí. Muito simples, cadastre-se. Basta cadastrar seus cartões Itaú Personalité Mastercard Platinum ou Mastercard Black e concentrar suas compras e acumular aí chances no sorteio. Acumule a cada R$ 1.000 em compras aprovadas no crédito, nos cartões cadastrados. Itaú Personalité Mastercard Platinum, 10 chances no sorteio. Itaú Personalité Mastercard Black, 20 chances no sorteio. São válidas compras aprovadas de qualquer valor. Concorra a uma viagem inesquecível de 4 noites no Clube Médio Trancoso. A combinação ideal, mais segurança para comprar, você pode gerar o cartão virtual e comprar também com maior segurança, tá? Ou pelas carteiras digitais, Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay também. Viva dias apaixonados em um dos melhores resorts do Brasil. Serão 15 viagens inesquecíveis. 4 noites com acompanhante para o Clube Médio Trancoso. Com alimentação, hospedagem, translado e seguro de viagem. Que maravilha, né? Gente, olha que promoção legal. Você contrata os cartões entre os dias 6 de junho a 30 de junho deste mês, de junho de 2022, fazendo um desbloqueio até o dia 10 de julho de 2022, para ganhar aí 20 pontos, suas chances no sorteio. Então são 20 chances no sorteio fazendo essas operações aí, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no período das promoções, veja. Período de participação, 6 de junho a 10 de julho. Divulgação dos números do sorteio, dia 5 de agosto. Sorteio, 6 de agosto. Divulgação dos ganhadores, 18 de agosto de 2022. Gente, o site oficial para você se cadastrar é o promoção matchperfeito.com.br. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Já pensou em comprar o presente do Dia dos Namorados e poder ganhar uma viagem para um resort à beira do mar, na Bahia? Isso é possível para clientes dos cartões Itaú Personal IT Mastercard Platinum, para os cartões do Itaú Personal IT Mastercard. Começa hoje, dia 6 de junho de 2022, a promoção Match Perfeito, que vai levar 15 sorteados para uma viagem completa, 4 noites no Clube Match Trancoso, com direito acompanhante. Transações feitas com cartão virtual ou carteiras digitais elegíveis, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, aumentam a chance de ganhar. Se durante o período da promoção o cliente realizar ao menos uma transação com um dos métodos de pagamento, os números da sorte acumulados ao final da promoção serão dobrados. Olha que legal, hein? Estamos sempre buscando oferecer as melhores experiências para os clientes do Itaú Personal IT, seja no uso do seu cartão com produto ou serviços modernos, inovadores e digitais, sejam em relação aos benefícios integrados ao estilo de vida, desejos e sonhos desse público. Em 2022, já proporcionamos a alguns clientes dos nossos cartões a experiência de ver a final da UEFA Champions League, agora o destino é a Bahia, e outros ainda virão ao longo de 2022, explica Rubens Fogli, diretor de cartões do Itaú Unibanco. Maravilha, né? Então caso você queira se cadastrar para a promoção, esse que é o link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo do nosso vídeo, tá? Então corre aí, cadastra os seus cartões Platinum e Black na Mastercard do Itaú Personal IT, para você concorrer a experiências incríveis em viagens na Bahia, maravilha, né? Que o Itaú está fazendo aí para vocês. E também, se você não for cliente do Itaú, você pode entrar no site do Itaú e pedir o cartão para não correntista, e seguir o passo a passo aí, porque nós sabemos que nós temos os cartões do Personal IT também para não correntista, então você também pode se cadastrar correndo aí na promoção, tá bom? Lembrando, seguindo essas datas aí para poder pedir o cartão, cadastrar o cartão e fazer compras e concorrer aí, fazer figuinha e concorrer a essa viagem maravilhosa. Eu mesmo já vou cadastrar o meu Mastercard Black que eu tenho do Itaú Personal IT e, ó, concorrer, né? Pena que só tenho o Black, eu não tenho o Platinum, cadastrei os dois, mas o Black já vai me dar bastante pontos aí, tá certo? E eu vou usar a carteira digital para me dobrar a pontuação ainda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Marcos Itaú, um grande abraço! Marcelino Zumiro, um grande abraço! Dave e Anne Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!